Uma hora da tarde, 9 de novembro de 2023, ônibus atolado, adutora da Saneago estourada no Jardim Riviera. Olha só a situação que ficou. Olha só a quantidade de água e aqui o asfalto arrebentado, o ônibus aqui, a situação ali na placa, a roda atolada, olha só aí o jeito. Deixa eu dar um giro aqui, água aí, e aí, e aqui, ó, o jeito que está. Deixa eu dar um pulinho ali, ó, mostrar para você em uma imagem aberta. E aqui, a gente mostra, olha aí, a roda aqui, também atolada. Deixa eu voltar aqui. Olha só aí. Aqui o comerciante aqui da região, o Jackson. Isso aqui a gente está visto já várias vezes, né? Isso aqui é três, quatro vezes, assim, no ano, é direto que acontece isso aí. Olha, você vê que prejuízo. Onze parado, o pessoal tem que voltar para pegar outro ônibus ali para trás. É complicado, viu? E o povo pagando a conta e no prejuízo. E a conta de água, o tanto que está cara, né? Um tanto de água desse jogado fora aí, prejuízo do ônibus aí. A gente paga, né? Querendo ou não, a conta vem. Complicado. Olha só aí, ó. Olha o jeito. A roda atolada. E aqui... A situação. Qual é o seu nome, por favor? Renata. Você estava dentro do ônibus? Sim. Conta aí o ocorrido. Oi, ele perguntou para mim, eu estava na frente com ele, perguntou para mim se eu podia continuar. Eu vi que podia, eu falei para ele, pode, mas na hora que eu terminei a frase, o ônibus afundiu. E o desespero lá dentro? Não, não teve desespero não, mas o pessoal saiu, mora nos pés e tudo, e cada um teve que procurar um meio de transporte para ir embora. E você continuou por aqui? Eu continuo, mas já tem alguém vindo buscar também. Não é triste a situação dessa? É difícil, né? A gente vê se as águas vindo embora, e as pessoas ficam sem água em casa, é triste, é difícil. Olha só aí, ó. Olha o jeito aí. Aqui o motorista. Como é que foi a situação? Não, eu vim trafegando na via, ela estava transbordando de águia, né? Fiquei com medo de arriscar passar, reduzir a velocidade e entrei devagar. Eu ia lá pedir, mas parece que a roda de lá estava afundando, só que no caso afundou, faz duas mãos, só de uma vez que afundou. Não tem nem o que falar, né? Lamentável. É isso, lamentável. A gente vem para trabalhar, e ainda bem que eu entendi, se eu entro, se eu entro, se eu tivesse uma velocidade acima do permitido da via, o problema é da via, que é 40 quilômetros, se eu venho para dar via, tinha machucadinho demais, eu estava nem 10 quilômetros, eu não estava. Quando começou a descer, eu parei, mas ainda tinha afundado, não tinha o conforto, uma vez as duas rodas. É lamentável a situação desse trabalho, você paga imposto, você precisa nem a cobra de você se atrasar, por esse trânsito que a gente está passando aqui. E a empresa também, eu quero ver que eu ia pagar o prejuízo agora, com o ônibus aí, sem quebrar alguma coisa. Quantas pessoas tinham no ônibus? A parte é, mais de 30 pessoas no ônibus. Ninguém ficou machucado? Graças a Deus, não. Olha só, o mar de água se formou aqui, e vamos virando, vai mostrando aí, olha só, vai vendo. Quem paga essa conta? Olha só, vai mostrando aí, vamos virar aqui, a esquerda, tome água, vai vendo aí. Aqui o pare, vai vendo. Olha só, agora, vamos virar aqui, a direita. Olha só, no detalhe. Aqui, água para baixo. E água para cima. Vai vendo aí. E aqui, o ônibus atolado. O asfalto rachado aí, olha só, a roda dentro do asfalto. A lataria também aqui, firmando nessa parte do asfalto. E a água aí, olha só, o jeito. Olha só aí, ó. Olha só, água descendo lá para baixo e descendo para cá. Olha aí. Quem paga a conta? Vai vendo. Vai vendo. Olha só aí. O aguaceiro só. Olha só aí, ó. O jeito aí. E a água descendo aqui. Vai vendo aí para você ter uma ideia, o tanto de água sendo desperdiçada. E aqui, vai parar no córrego. Olha só, o Max se formou aqui. O que é isso? 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 Tchau.